A Freguesia de Louros Vamos iniciar apresentando a Igreja Matriz, a que se encontra classificada como Monumento Nacional desde 1910. Esta igreja data da Idade Média, com fundação da Ordem dos Templários. Do lado esquerdo, apresenta-se a Torre Cineira, construída entre 1620 e 1624. No Adro existia um elegantíssimo cruzeiro, ostentando uma cruz floreada do século XIV. Conhecida como Quinta da Igreja, por se encontrar ao lado desta, esta bela casa seixentista pertenceu, no início do século XIX, a Francisco Trigoso Morato, ministro de D. João V. Adquirida pelo município de Louros em 1979, albergou o Museu Municipal, entre 1985 e 1988. Atualmente, neste espaço, funciona o Departamento Sociocultural do município. Chegados ao centro de Louros, no Rocio, apreciamos o edifício construído no ano de 1916, precisamente no sítio onde se encontrava as ruínas do Palácio de Fronteira. O último andar deste edifício foi acrescentado mais recentemente. Pela quantidade de capelas existentes no Conselho, são a prova de que a religião cristã era enraizada nos costumes dos povos. Só na freguesia de Louros, podemos encontrar cinco capelas espalhadas pelos lugares de A dos Cãos, a que nos apresenta esta capela rústica de nave única. Toda ela representa o Santamaro e data o século XVI. Em A dos Calvos, a capela fez inicialmente parte do Palácio de Valadares, apesar deste se encontrares a fora dos muros que delimitavam a propriedade. Esta capela da Nossa Senhora da Redonda representa o século XVI. Já a capela da Nossa Senhora da Saúde em Montemor, resulta a sua construção de um pedido de proteção à Nossa Senhora, face à peste que devastou Lisboa em 1598. A data da sua construção aplica-se ao ano de 1621. A capela de Santa Petronilha na Morteira aplica-se data incerta, mas é de considerável antiguidade, visto que em 1617 já se lhe fazia referência. No Tujalinho, a capela do Senhor Jesus dos Desamparados a tem referência no ano de 1715, mas a sua existência é muito anterior a essa data. Outra capela, esta última referente à freguesia e dedicada à Nossa Senhora dos Prazeres, encontra-se integrada na fachada lateral da residência que pertenceu aos condos de Castelo Melhores, na Quinta de Palhais. Esta fonte é encimada pela coroa real. Recebia, no passado, água proveniente de um aqueduto construído na época do Marquês de Pombal. A data da sua construção é de 1720 e lembra o início das obras do Convento de Mafra. Depois de atravessarmos o caminho estreito, depara-se-nos a beleza régia que se afunda no val profundo. A beleza do palacete que se nos depara transporta-nos ao século XVIII e rompe o sonho de qualquer homem terreno. O palácio é antecedido por uma porta brazonada de acesso ao pátio frontal. Propriedade privada de orgulho único deve constar em registro o seu cuidado humano para tamanho monumento que se reserva a si a paixão de um passado e acolhedor de boas recordações. O trancão serpenteia no val profundo e esconde no seu leito a história de um longínquo passado que apenas podemos identificar juntando todas as peças a que se enquadram nas freguesias já referenciadas. Mendes Leal tem sido, sob o seu domínio, uma porta franca para podermos penetrar no passado dos povos existentes nesta região. O facto de ter existido um cemitério no local onde hoje se ergue a Igreja Matriz de Loures é prova de que Loures foi povoação romana ainda no tempo de Cristo. Os cristãos perseguidos pelos romanos escolhiam lugares recónditos e de difícil acesso para fazer o seu culto aos mortos sem dar a conhecer as suas crenças a fim de escaparem às perseguições romanas. Esta foi mais uma razão para que Loures já existisse durante o domínio romano na Península Ibérica. A civilização castreja anterior a Cristo está claramente identificada e presente em vários outeiros da região. Povo e hábitos que foram escravizados e banidos pelos romanos durante quase cinco séculos. Depois dos romanos aqui se instalaram os Vesigodos um dos primeiros povos bárbaros a romper as barreiras que defendiam o Império Romano e a instalar-se dentro dos seus territórios. Após estes, no século VIII chegaram então os árabes. Segundo Mendes Leal o rei Dom Sancho I em 1178 uniu forças com as tropas de domínio cristão por ele rei Dom Afonso Henriques e aliaram-se nas cercanias entre os quais os de Loures que vieram combatê-los aos locais onde residiam. Estas terras foram entregues à referida Ordem e a que estabeleceram os monjas guerreiros em 1178 no seu 28º mestrado. Mas se quisermos sair sorrateiramente do passado clientista podemos transportar louras para a distância de milhares de anos. O arqueólogo Jorge Bizensky recolheu ossos de algumas espécies de animais nomeadamente elefas antigos do período plistocénico que se poderá considerar antepassado do atual elefante. A época navegável do rio Trancão é para muitos desconhecida. Quem hoje olha para o rio jamais imaginaria que por aqui passaram barcos que transportaram entre muitas outras coisas os 116 sinos do magnífico carrilhão do convento de Mafra. Os fósseis encontrados nestas terras são prova irrefutável de que a água foi durante muitos séculos dona e senhora de toda esta região. Nobre o momento de descanso que me leva a fechar os olhos e a imaginar em quantos milhares de anos desceu o nível das águas do mar para nos deixar a nu tão belo quadro pintado pela mãe natureza. Não quero, porém, pensar na velha máxima tudo que o mar leva o mar devolve. Porque se assim for o rio voltará a ser navegável e as baixas terras do imenso val serão entrada perfeita para o mar repousar sob o sol que se adivinha eternamente escaldante. Música Música Amém. Amém. Amém.